Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio Viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo Ser um bicho preguiça, espantar turista e tomar banho de sol Banho de sol, banho de sol, sol Se Deus quiser, um dia acabo voando Tão banal assim como um pardal, meio de contrabando Desviar do estilingue, deixar que me xingue E tomar banho de sol Banho de sol, banho de sol, banho de sol Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, ai, se Deus quiser Um dia eu viro semente E quando a chuva molhar o jardim Ai, eu fico contente E na primavera vou brotar na terra E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol Se Deus quiser, um dia eu morro bem velha Na hora H, quando a bomba estourar Eu quero ver da janela E entrar no pacote de camarote E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, banho de sol Baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, 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 baila comigo, como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, ai, ai Baila comigo, lá no meu esconderijo Como se baila na tribo Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo Ai, 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 ai Bésame mucho Como se fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Lá no meu esconderijo Ai, 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 ai Fala galera, essa foi Baila comigo da rainha Rita Lee Com Anderson Primo e Gabriel Gonzaga Muito obrigado por assistirem Não deixem de curtir, comentar Se quiserem acompanhar mais a gente Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau